Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede, nas noites de frio Meu bem me abraçava pra me agasalhar Mas agora, meu bem, vou-me embora Vou-me embora e nem sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio virar-se a minha A saudade é dor com gente morena A saudade mata gente morena A saudade é dor com gente morena A saudade mata gente Mas agora, meu bem, vou-me embora Vou-me embora e nem sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio virar-se a minha A saudade é dor com gente morena A saudade mata gente morena A saudade é dor com gente morena A saudade mata gente A saudade é dor com gente morena A saudade é dor com gente morena A saudade é dor com gente morena Mas agora, meu bem, vou-me embora Vou-me embora e nem sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio virá-se a minha A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio virá-se a minha A saudade atou com gente morena A saudade mata gente morena A saudade atou com gente morena A saudade mata gente